Vim brilhar, caia sobre o azul do mar Tanta luz não imaginei Nem aí foi você chegar E tudo mudou, é o nosso redor É capaz do seu sorriso Hoje eu vou sentar comigo Pra todo lugar que eu vou Que saudade boa que eu e você Vem alimentar o riso Eu abdiquei de tudo, tudo por amor Eu acredito que é possível ser feliz sozinho E essa frase por aí pichada é algum lugar O seu destino que faltava no fim do caminho Meu figurino de viver, querer continuar Deixarei tudo pra trás se você pedir Fiz um pacto com Deus, eu vou ser melhor Nada disso tem sentido sem você aqui Tudo isso sem você é apenas um nó Vim brilhar, caia sobre o azul do mar Tanta luz não imaginei Nem aí foi você chegar E tudo mudou, é o nosso redor É capaz do seu sorriso Onde eu vou sentar comigo Pra todo lugar que eu vou E saudade boa que eu e você Vem alimentar o riso Eu abdiquei de tudo, tudo por amor Dizem que sou louco, louco e ser assim Para com tudo, tudo, nada mais, nada mais De gran finale no Itaim, nada mais As taças, copos e cristais Tudo inveja, pouco, loucos a distância Não vou deixar ninguém interferir Tenho uma meta, certa importância E você meu primo rumo a seguir Quando você tá comigo Só vai pedir paz Meu vício, louco de imaginar Onde esse amor me levar Quando você tá comigo Só vai pedir paz Meu vício, louco de imaginar Onde esse amor me levar Vim brilhar, clarear Sobre o azul do mar Tanta luz, não imaginei Nem aí foi você chegar E tudo mudou, é o nosso redor É capaz do seu sorriso Onde eu vou sentar comigo Pra todo lugar que eu te vou E saudade boa que eu e você Vem alimentar o riso Eu abdiquei de tudo Tudo por amor